A compra de produto alimentício contaminado por corpo estranho, mesmo que ele não tenha sido ingerido, dá direito a reparação por dano moral. Pode parecer um simples aborrecimento, mas quem encontra alguma coisa estranha na comida, nunca esquece. O bicho dentro do pão, e tinha colegas perto, viram, no momento que eu fiquei desesperado, com as larvas caindo, que era bastante, não era pouco. E bateu o desespero, corri para o banheiro. Aí depois de um tempo eu comecei a sentir a queimação. O radialista, que mora em Brasília, procurou um médico e descobriu que estava com princípio de infecção intestinal. Precisou ficar afastado um dia do trabalho e tomar medicamentos para evitar que a infecção se agravasse. Rodrigo conta que procurou a padaria onde comprou o salgado e o próprio gerente reconheceu o erro. Disse que realmente não tinha o que fazer. É meu direito, pediu desculpas, tirou foto lá da embalagem com as larvas, tirou foto da nota fiscal da compra dos pães e disse que ia passar à frente para a nutricionista. Uma moradora do Rio de Janeiro também passou pela mesma situação. Ela comprou um bombom e quando abriu, percebeu que ele estava com larvas. A mulher entrou na justiça para receber indenização por danos morais e materiais e o pedido foi aceito em primeira instância. O juízo condenou a loja que vendeu o produto e a fabricante a pagar 10 mil reais à consumidora. Mas o Tribunal de Justiça Fluminense negou os danos morais por entender que não ficou comprovada a ingestão das larvas. As empresas deveriam apenas devolver o valor da compra. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrigue, explicou que a jurisprudência da corte está consolidada no sentido de que há dano moral quando o produto alimentício em condições impróprias é consumido, ainda que parcialmente, especialmente quando apresenta situação de insalubridade capaz de oferecer risco à saúde. No caso analisado, a ministra destacou que a presença de larvas no interior dos bombons, mesmo que o produto não tenha sido ingerido, caracterizou o defeito do produto e expôs o consumidor a risco concreto de dano à saúde e à segurança.